Filho Filho, eu conheço os seus passos Sua vida me alegra Porque faz minha vontade Mesmo quando você é provado Minha face tem buscado Até pela madrugada Filho, o inimigo te apronta Tem perdido tua alma Mas eu não permiti Filho, és menina dos meus olhos Um preço muito alto Lá na cruz paguei por ti Porque te amo, filho meu Sou Cristo vivo que venceu Quem te ajuda Sou o seu melhor amigo Eu fecho a boca dos leões Sou da fornalha ao quarto homem Até o impossível Faço pra te ver feliz Passe pela prova, filho Porque eu te escolhi Filho, eu sei o quanto tem chorado Lágrimas de sofrimento Filho, escondido nas caladas Parece que as lutas são demais Mas não vou te provar Acima do que podes suportar Filho, ande na minha presença Você tem experiência Desde quando te chamei Não desista nesta caminhada Confia, tenhas coragem Porque eu não te abandonei Porque te amo, filho meu Sou Cristo vivo que venceu Quem te ajuda Sou o seu melhor amigo Eu fecho a boca dos leões Sou da fornalha ao quarto homem Até o impossível Faço pra te ver feliz Passe pela prova, filho Porque eu te escolhi Porque te amo, filho meu Sou Cristo vivo que venceu Quem te ajuda Sou o seu melhor amigo Eu fecho a boca dos leões Sou da fornalha ao quarto homem Até o impossível Faço pra te ver feliz Passe pela prova, filho Passe pela prova, filho Porque eu te escolhi Passe pela prova, filho Passe pela prova, filho Porque eu te escolhi Legenda Adriana Zanotto